Carinha de bebezinha, qualquer um de meu lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi arriscar, a sua cama foi a batilhar Aquele beijo, seu bom dia, coração, mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez desgraça Carinha de bebezinha, qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi arriscar, a sua cama foi a batilhar Aquele beijo, seu bom dia, coração, mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez desgraça Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Agora tá o paraíso das flores, amigo Matheus, você é top, amigo História do príncipe, meu filho E aí E aí